PT Proins, senhor presidente, não estamos ainda discutindo o mérito, a urgência, a divergência na casa ainda. E sua excelência tem dito e tem construído com as lideranças, imagina inclusive em uma convocação entre hoje e amanhã, para tentar votar os projetos o máximo possível que não houvesse a obstrução. Na reunião de liderança, o sentimento nosso era votar a questão do Tribunal de Conta da União, no qual eu quero aqui justificar a minha ausência como líder que estava na liderança, mas votaria e voltei, posso assim afirmar, com o novo membro do Tribunal de Conta da União, nosso Comperio Dantas, porém, eu quero dizer que o mérito, nós estamos discutindo aqui, é urgência. Não há nenhum problema de votar urgência. No mérito, nós devemos discutir aqui aquilo que é de entendimento de todos. Há uma divergência entre PROS e PP no mérito, no primeiro momento, mas na urgência, não vejo nenhum problema em votar aqui, é urgência. Renato, senhor. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. Um segundo encaminhamento. No meu estado de São Paulo.